Vai estudar, Paulo 14, 19 Na aferição de um novo semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, que é verde, amarelo e vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos. E o tempo em que a luz verde permaneça acesa seja igual a 2 terços do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante x segundos e cada ciclo dura y segundos. Qual é a expressão que representa a relação entre x e y? Então pause o vídeo e tente resolver aí. E logo depois eu venho com a resolução. Aproveite e deixe um like aí e se inscreva no canal. Vamos então aqui a resolução. Então eu tenho aqui o sinal verde, o sinal amarelo e o sinal vermelho. E esses espaços aqui, esses intervalos, são os intervalos de tempo. Ok? Aqui a questão diz o seguinte, que o ciclo completo dura y segundos. Então aqui, esse ciclo completo, y segundos. A questão também diz o seguinte, que a luz amarela, ela permanece acesa por 5 segundos. Então nesse intervalo aqui, da luz amarela, esse intervalo de tempo, eu coloco aqui 5. O texto também diz o seguinte, que a luz verde, ela fica acesa em cada ciclo durante x segundos. Ok, então aqui, a luz verde, ela fica acesa durante x segundos. Então eu vou colocar aqui, x, a luz verde. E a luz vermelha aqui, veja que não tem nenhuma letra relacionada a ela. Então eu vou colocar aqui para a luz vermelha, eu vou colocar a letra Z. Aqui o Z representando a luz vermelha. A questão diz o seguinte também, que o tempo em que a luz verde permanece acesa, é 2 terços do tempo da luz vermelha. Então eu vou colocar aqui para a luz vermelha, então eu vou colocar aqui que x, que é a luz verde. Então aqui eu vou colocar aqui, x, que é igual a 2 terços de Z. 2 terços da luz vermelha. Então no caso aqui, 2 terços de Z. Ok, então veja que aqui, eu formo uma proporção também. Então eu quero escrever aquele Z ali, o x em função de Z. Então vamos ver aqui. Fazendo aqui a proporção, eu quero encontrar aqui o valor de Z. Z, então multiplicando ali, eu tenho que 2Z vezes 1 é igual a 2Z, 3 vezes X, 3X. Então aqui na equaçãozinha, o que está multiplicando, passa dividindo. Então aqui eu tenho que Z, Z é igual a 3 meios de X, 3 meios de X. 3 meios de X, porque a questão, ela só fala aqui, a relação entre X e Y. Então aquele Z ali, eu coloquei somente para ajudar na resolução. Então Y, que é o ciclo completo aqui, vai ser a soma desses 3 intervalos aí. Então vai ser Y igual a X mais 5, mais 3 meios de X. Ok, então pergunta qual a expressão que representa a relação entre X e Y. Então aqui eu vou calcular o MMC dos dois lados aqui, dos dois membros da equação. Ok, então aqui o MMC dos dois lados, dos dois membros da equação. O MMC, aqui o denominador, quando não tem eu posso colocar 1. Coloco o denominador 1. E o MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. E aí eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 2 dividido por 1 dá 2, vezes Y, 2Y. 2 dividido por 1 dá 2, vezes X, 2X. Mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes 5, 10. Mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3, 3X ali. Ok, na equação, se eu tiro a mesma coisa de um lado e de outro, a igualdade continua verdadeira. Ok, então vamos reduzir os termos semelhantes aqui no segundo membro. Então aqui vai ficar 2Y. 2Y é igual a 2X mais 3X, 5X. 5X mais 10. Ok. Então observe aqui que nas alternativas todas as equações estão igualadas a zero. Então significa que eu vou passar esse 2Y lá para o segundo membro. Eu passo aqui. Vai ficar 5X mais 10. Já estava lá, não mudei de lado, continuou ali. E esse 2Y que passa para o segundo membro, fica menos 2Y. Veja que o 5X mais 10 continua a mesma coisa, só o 2Y que trocou de membro. Então quando eu passo esse 2Y para o segundo membro, no lugar dele fica zero. Zero igual a essa equação toda é a mesma coisa que essa equação igual a zero. Então eu tenho aqui que 5X menos 2Y mais 10 é igual a zero. Essa é a resposta aqui. E corresponde a alternativa B. Então aqui eu tenho, nós temos a alternativa B. 5X menos 2Y mais 10 é igual a zero. 5X menos 2Y mais 10 é igual a zero.